Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 11 versículos 17 a 27 Quando Jesus chegou a Betânia encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém Muitos judeus tinham vindo a casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão Quando Marta soube que Jesus tinha chegado foi ao encontro dele Maria ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Senhor se tivesse estado aqui meu irmão não teria morrido Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá Respondeu-lhe Jesus Teu irmão ressuscitará Disse Marta eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia Então Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim mesmo que morra viverá E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais Crês isto? Respondeu ela Sim Senhor Eu creio firmemente que tu és o Messias O Filho de Deus que devia vir ao mundo Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje celebramos a comemoração de todos os fiéis falecidos A fé nos oferece a possibilidade de uma comunhão com nossos entes queridos Já falecidos Dando-nos a esperança de que já possuem em Deus a vida verdadeira A visita aos cemitérios Palavra de raiz grega que quer dizer dormitório Nos faz recordar aqueles que dormem no Senhor Conforme uma antiga expressão cristã E por isso nós hoje celebramos a vida Sem dar lugar a amargura Sem esperança É com estas disposições que nós participamos Das celebrações da igreja Nas diversas paróquias E também nos cemitérios É com este coração que nós visitamos também as sepulturas Ali estão plantados os corpos que foram feitos Pelo batismo, templos do Espírito Santo Ali aqueles corpos plantados e consumidos pela terra Mas nos recordam o dia da ressurreição Porque todos nós seremos chamados a esta vida plena Quando Deus nos reunir no juízo final Hoje a palavra de Marta diante de Jesus Uma profissão de fé De que Jesus é o Salvador Ele é o Filho de Deus Que devia vir a este mundo Esta mesma palavra está muito bem No coração e na boca de cada um de nós No dia de hoje Seja quando permanecemos em nossas casas Seja quando visitamos os cemitérios Mas nós aqui temos a alegria De professar a fé na vida eterna Na ressurreição da carne É oportunidade neste ano dedicado a fé Para nós amadurecermos mais e mais Na realidade da fé cristã que professamos É palavra de vida eterna Tchau Tchau Obrigado.